Você quer saber como é que você pode utilizar o mercado pago tanto para ser o seu banco, quanto para você receber as suas vendas em qualquer forma possível e imaginária? É disso que a gente vai falar no nosso vídeo de hoje. Eu sou Alexandre Nogueira, CEO e fundador da Universidade Marketplace. Fica comigo e bora entender o mercado pago. Quando a gente fala de mercado pago, a gente só pensa no mercado livre. Mas o mercado pago é muito mais do que o mercado livre. É o filho rico realmente, é onde o mercado livre movimenta todo o dinheiro da companhia. O mercado pago surgiu para ser um meio de pagamento e hoje ele é um banco também. Então hoje ele já tem conta bancária, já está listado no Bacen. Tem um grande processo de bancarizar, de entregar uma conta bancária para quem não tem acesso. Você tem cartão de crédito, você tem cartão de débito. Então isso é muito interessante quando a gente olha para o mercado pago. Mas agora, como que a gente pode utilizar o mercado pago dentro do nosso negócio? O mercado pago hoje você pode vender utilizando um link enviando direto ao seu cliente, utilizando um QR Code para ele ser escaneado. Você pode simplesmente utilizar ele na sua loja virtual. Você pode utilizar ele também para as vendas do mercado livre. Aliás, você vai utilizar 100% nas vendas do mercado livre. Então o mercado pago se tornou uma maneira de cobrar, uma maneira de ter acesso a recebimento dos seus compradores de forma muito agressiva e de forma muito completa. Como é que funciona quando a gente olha para o mercado pago e a gente vai falar sobre recebimentos? Sempre que o seu comprador pagar, o dinheiro vai ficar ali retido por um período. E a gente vai falar sobre os períodos para garantir que o seu comprador está tendo uma boa experiência de compra, vai receber o produto que você não é nenhum. Sem vergonha também do outro lado, para passar segurança para o seu comprador. E esse dinheiro fica disponível para você sacar ou para você utilizar. Hoje você paga contas bancárias também, utilizando o saldo do mercado pago. Então você consegue movimentar com uma conta de forma completa. Quando a gente fala de taxas, dependendo de quanto você quiser receber, quando você quiser receber, você vai pagar um pouquinho mais, um pouquinho menos. Então as taxas para a sua loja virtual e para os seus pagamentos estão aí na tela agora. Pode perceber que você tem ali uma taxa que é imediata, né? Eu quero receber o quanto antes. Ou eu quero receber, eu aceito receber em 14 dias ou eu aceito receber em 30 dias. Essas taxas vão mudando. E se você quiser ofertar um parcelamento em até 12 vezes sem juros para o seu cliente, são essas taxas que estão aí na tela que você vai pagar para ofertar. Por que eu pago uma taxa maior para ofertar um parcelamento sem juros? É igual uma quineta de todo lugar, de todo estabelecimento. Você vende parcelado e você quer antecipar. E o mercado livre só trabalha com o recebível antecipado. Então independente se o seu cliente parcelou com juros ou sem juros, você sempre vai receber 100% antecipado o seu pagamento. Esse é um outro diferencial muito grande. O mercado pago é o responsável por 100% das transações realizadas no mercado livre. E com isso, você vai sair na frente também. Porque tem uma base de compradores gigantes. Tem uma base infinita de compradores que compram também pelo mercado livre. Isso vai ajudar a dar mais velocidade nas aprovações da sua compra. Ale, como é que eu vou fazer o saque do meu dinheiro? O saque do seu dinheiro é feito de forma muito fácil pelo próprio mercado livre. Pode ser transferido via Pix. Você consegue pegar o seu dinheiro para a sua conta. Ou até mesmo para outra conta bancária, que seria como se fosse um Pix enviando dinheiro para outras pessoas. Aqui só vai o meu ponto de atenção. Cuidado com essa movimentação de ficar pagando muita gente ali com transferências para não ir criando vínculos. Eu não gosto de criar esse vínculo. Então todo o dinheiro do nosso mercado pago é sacado. Ou você vai usar o débito, ou você vai pagar um boleto, ou você vai pagar alguma outra coisa dentro do seu mercado pago. Essa é a minha principal recomendação quando a gente olha para esse cenário. E ali, o principal fator de todos é que o mercado pago é o responsável por analisar a fraude dessa transação. Então eles têm um sistema antifraude muito bom para também te ajudar a controlar compradores ruins do outro lado. Então é um garantidor também do nosso lado quando a gente fala de vendas online. Quando a gente fala de mercado pago, hoje ele então está disponível para você vender como um profissional informal, cobrar suas consultas, poder vender em marketplace, poder vender na sua loja virtual, poder vender na sua loja física, poder vender na sua doceria, na sua salgaderia, aonde você quiser e receber o dinheiro com muita velocidade. O mercado pago hoje é 360 e é um dos maiores meios de pagamento que a gente tem em toda a América Latina e, consequentemente, um dos maiores do mundo também. O mercado pago é o lado rico do mercado livre, aonde transaciona todo o dinheiro. E se você deixa o dinheiro parado lá, ele ainda rende um pouco mais do que a poupança quando está parado ali dentro da sua compra. Então, mercado pago é sim uma das grandes empresas quando a gente fala de fintech, de solução financeira dentro do Brasil. Então, se você ainda não está inscrito no nosso canal, já se inscreve no nosso canal, deixa um comentário para mim se você já usa o mercado pago e se você está vindo vender online, se você vai colocar os seus produtos, se você já vende por loja virtual e você quer conhecer mais como vender de forma online pelo e-commerce, então, aqui embaixo tem um link para você falar com a nossa equipe e entender como que a Universidade Marketplace pode estar do seu lado, independente se você está começando do zero ou se você já vende alguns milhões de reais por mês nos seus negócios. Um grande abraço para você e vamos junto!